Tudo juntinho e ao mesmo tempo cuidar da alma, né meus amores? Aplico aqui no meu rosto, gente, pra tirar essas manchas do meu rosto. Gente, saiu escurinho algodão, hein? Meu Deus! E é importante que quando você for fazer um penteado com o cabelo molhado, o que eu vou testar no cabelo é... Que assim, impregna mais o cheiro, dura mais o perfume. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Giovanna, mas pode me chamar de Gi. E no vídeo de hoje, vou compartilhar o meu spadei com vocês, dando várias dicas, testando vários produtinhos, comprinhas que eu fiz e mostrei pra vocês, e uns presentes, eu tô doida pra testar com vocês. Então, um spadei bem realzão aqui pra vocês, skincare, cabelo, corpo, defilação... Então, não fique de fora, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal e ative o sininho pra que você não perca nenhum vídeo que eu trago aqui pra vocês. Todos os meses, eu tô trazendo um spadei aqui pra vocês com várias dicas. Então, não fique de fora, ative o sininho. Eu vou começar tirando o buço antes de ir pro banho. Então, eu vou testar essas folhinhas depilatórias aqui, facial, de mel, dessa marca maravilhosa, que eu testei de aloe vera com vocês. E já acabou, né? Então, já fui pra outra e quis apostar na mesma marca. Elimina pelos pela raiz, práticas econômicas e descartáveis. E vem 16 folhinhas. Então, eu até tinha aberto aqui pra ver se vinha com um lencinho. E vem, vem com esse lencinho aqui. Eu não vou usar ela, porque é muito top, assim, gente. Então, eu vou deixar pra uma depilação corporal, porque o lencinho é grande. Ele é bem molhadinho de óleo. E aí, eu vou abrir esse saquinho aqui com vocês, que vem várias folhinhas. O outro que eu testei era verde. E esse aqui é bem clarinho, gente. Será que vai dar certo? Dá pra enxergar bem? Será? Vamos ver. Eu vou limpar o buço, né? Com essa água micelar que eu comprei também. Vou testar aqui. Que é a água micelar 5 em 1. Purifica, limpa, hidrata, suaviza e remove a maquiagem. Livre de parabéns. Dermatologicamente testado. Vou testar também esses algodões aqui em disco. Que é, acho que especificamente para o rosto, né? Que ele não fica desfiando. É o que ele promete. Vamos ver. E a metade já tá aqui no potinho, ó, gente. Bora testar esses três. Vou pegar um disquinho. Será que dá pra dividir? Ó, tem aquela coisa, né? Dá pra dividir. Aí eu vou dobrar porque é só o buço, né, gente? É importante que quando você vai fazer uma depilação, a pele esteja limpa. Então eu vou limpar. Que cheiroso, gente. E até então nenhum pedaço de algodão. Olhando no espelho, não tem nenhum pedacinho desfiado de algodão. Vou até pegar o embalo. Vou limpar aqui também, gente. Gente, saiu escurinho o algodão, hein? Gente, eu lavei minha pele mais cedo. Chocada. Gente, saiu com umas sujeirinhas aí. E não faz muito antes de ir pra escola. Eu lavei o meu rosto. Vou deixar dar uma secadinha aqui no meu rosto. E vou vir com a folhinha depilatória. Eu faço esse movimento aqui pra esquentá-la. Coloco e puxo. Aí vem o sofrimento. Vou acelerar pra vocês. Removeu muito fácil, gente. Adorei. E claro, usei só um adinho, que já foi o suficiente. E ainda dei uma arrancadinha dos pelinhos daqui, ó. E maravilhoso, gente. Perfeito como o outro que eu testei. Usei só um. E o olhinho, gente. Não usei, não. Peguei o disquinho aquele que eu tinha limpado a pele. E apliquei pra remover um pouquinho. Mas na verdade, o que é bom mesmo pra remover é um óleo. Agora eu vou lavar o meu cabelo ali rapidinho, sem mistério. Tem várias rotinas capilares aqui no canal. Eu vou lavar com esse shampoo. Clear, sei lá como se pronuncia. Hidratação intensa. Cabelos bonitos. Da raiz às pontas. Zero caspa. Ou seja, é um anti-caspa. Maravilhoso esse shampoo. Vou usar também essa masca de coco e cacau. Da Soul Power, que tem resenha aqui no canal. É uma máscara de nutrição perfeita para cabelos cacheados e crespos. E o meu cabelo ondulado dá certo também. Voltei de banho tomado. Outra mulher. Apliquei esse desodorante aqui pela primeira vez que eu comprei ontem. Apostei nesse aqui e eu acho que é masculino. Só que eu amo perfume e desodorante masculino. E eu apostei nele, gente. 48 horas de proteção. Invisível para não manchar as roupas, né? Proteção em roupas brancas e pretas. Eu paguei R$9,50. Então apliquei ele. Ele é muito cheiroso. Agora eu vou ir nesse hidratante corporal. Da Humor. Meu primeiro Humor, na verdade. Natura. Vou aplicar. Eu ainda não apliquei ele nos braços. Apliquei apenas nas pernas. Porque eu estava de manga comprida naquele dia. Com as pernas de fora. Aí sim. Mas eu estou usando pela segunda vez, recém, gente. Que eu ganhei de presente. Ele é muito cheiroso. Tem o cheiro idêntico do perfume desse hidratante, né? O perfume Humor. Que eu já usei. E é um dos meus favoritos. Tem que hidratar as tatuagens, né, meus amores? Olha aqui o que me representa. Por ter passado pela transição capilar, principalmente. Tem uma playlist aqui no canal de vários vídeos. E recentemente eu reagi ao meu BC. Então corre lá. Vou testar esse sabonete facial da Ruby Rose. Que eu paguei 20 reais. Sabonete mousse facial de limpeza. Revitalizante. Demaquilante. Antioxidante. Hidratante. Perfeito, né, gente? Muitos benefícios aqui. Então eu tenho que sacudir. E agora... Vem. Não estou na mão, gente. Ele cresce muito, gente. E aí eu vou colocar no rosto. Ai, meu Deus. Vou testar pela primeira vez no rosto com vocês. Meu Deus, gente. Precisa de tudo isso? Meu Deus. Vou usar essa escovinha que eu também ganhei de presente. Para massagear esse rosto. Que estou merecendo uma massagem nesse rostinho. Eu quis mostrar esse processo aqui para vocês. Porque no banheiro fica meio complicado de gravar, né? Então eu quis mostrar. Assim mesmo. E aí eu vou massagear. E enxaguar. Esse ladinho aqui, ó. Com essas coisinhas aqui de silicone. Maravilhosas. Para fazer uma esfoliação. Rosto lavadinho. Gente, que pele macia. Não deixa com aquele aspecto de ressecado. Mas eu ainda quero testar como demaquilante, né? Após a maquiagem. Testei hoje pela primeira vez aqui. Só para tirar cremes do rosto, né? Que eu estava com hidratante. E com protetor solar. Vou pegar o outro pedacinho do disquinho de algodão. E vou passar dessa vez por todo o rosto aqui. Só para não dizer que eu não passei, né gente? Porque basicamente outra vez eu já tinha passado. Mas eu vou passar novamente. Então vou aplicar dessa vez bem direitinho por todo o meu rosto. Sempre em movimentos para cima. Ou movimentos circulares. Para que a gente não fique com rugas. Para variar. No pescoço saiu escurinho, gente. Pouca coisa, mas saiu. Que é desidratantes, da poluição, né? Vai grudando no creme também, a poluição, poeira. Então é importante a gente fazer uma limpeza de pele. Nem que seja uma vez por semana. Mas no meu caso, isso aqui eu estou fazendo diariamente. Que é passar um sabonete, né? Mas das outras vezes não foi com esse aqui. Foi com o sabonete que eu uso diariamente. Que é para espinhas. Que eu trouxe resenha aqui para vocês. Continuei usando ele. Então vou deixar na descrição e nos cards. Resenha do sabonete que eu testei aí. Por um mês e vinte dias. Disquinho, aprovado. Água micelar, aprovada. Sabonete, aprovado. Desodorante, aprovado. Hidratante, aprovado. E claro, as folhinhas depilatórias, aprovadas. Porque tirou todos os meus pelinhos. Agora vamos terminar de fazer o skincare, né? Vou usar água de rosa mosqueta. Coloco duas gotinhas. Que é essa daqui, 100% pura. Aplico aqui no meu rosto, gente. Para tirar essas manchas do meu rosto. Eu já vi resultados, sim. Do clareamento que fez no meu rosto. E amenizou bastante também as manchinhas. E eu comecei a usar puro no rosto recentemente. Dessa vez eu não vou usar um hidratante. E sim, só o protetor solar. Porque já é de tarde. Então vai só o protetor mesmo. Para proteger da luz de dentro de casa também, né? E está um dia azul. Maravilhoso, gente. Ai meu Deus, exagerei no protetor solar. Mas está tudo bem. Vou tacar no pescoço também. Porque eu dei uma exageradinha. Rosto brilhoso, check. Gente, está aqui, ó. Vamos deixar dar uma secada, né? Protetor solar leva um tempinho secando. Mas enfim, vou aplicar no pescoço e colo. Esse hidratante da Ruby Rose para pescoço e colo. Que contém proteína, colágeno e elastina. E atua contra o ressecamento e o envelhecimento precoce da pele. Eu venho com uma gotinha aqui assim, ó. De creminho. E aplico. Que já é o suficiente. Ele é consistente. Então rende bastante. Perfuminho que eu ganhei de presente da minha mãe. Florrata. Flores secretas. Da O Boticário. Essa embalagem linda aqui. Um perfume perfeito. Também é um favorito. Eu já ouvi falar. Aquelas pessoas que gostam muito de colecionar, sabe? Os perfumes, enfim. Passaram uma dica de usar creme misturado com perfume. Ou aplicar o creme. E aplicar o perfume por cima. Que assim, impregna mais o cheiro. Dura mais o perfume. Então, é o que eu vou fazer, gente. Taquei o perfume aqui por cima do creminho. Que eu acabei de aplicar. E nem tinha secado. Agora, admirar esse cheiro maravilhoso. E agora, vamos partir pro cabelo. Produto pro cabelo, eu comprei. Porém, eu vou trazer resenha pra vocês. E se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha da água micelular. Do hidratante. Do produto que vocês quiserem. Que eu mostrei aqui pra vocês. O que eu vou testar no cabelo é... Essas chuchinhas de cabelo. Comprei essas pequenininhas. Ui, eu só tinha as chuchinhas pretas e as mais grossinhas. É uma maior que eu tenho. Umas, né? Que eu mostrei pra vocês num vídeo de comprinhas. Então, essa semana eu comprei esses produtinhos que eu mostrei pra vocês. Os presentinhos que eu ganhei. Esse aniversário, né? Que já faz uns dias aí que passou. E essas chuchinhas. Então, eu quero testar ela. Fazendo um penteado. Que eu tô adorando fazer penteados na raiz. Mas, claro. Vai fazer um penteado com o cabelo molhado. Não faça com muita frequência. Se você tem bastante cuidados com o cabelo. Tranquilo. Seu cabelo não vai quebrar todo, né? Claro que um fio, outro. Sempre quebra, né gente? Impossível não quebrar um fio de cabelo por dia. Mas, quebra de cabelo não dá pra chamar assim, não. Porque todos quebram, né gente? Mas agora, quebra de cabelo. Aí, é fiozinhos quebrando em excesso. Tem uma diferença. Tem vídeo aqui no canal. Pra ter cuidados com a quebra de cabelo. Evitar e acabar com a quebra. Tá na descrição e nos cards. Mas, enfim, gente. Eu tô adorando testar novos penteados. Então, comprei das chuchinhas coloridas. Pra ficar mais destacado. Então, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Um vídeo short. Que eu tô fazendo com bastante frequência. Penteados em vídeo short. Que aí fica uma coisa rápida, né? Dá pra assistir várias vezes. É um vídeozinho de um minuto. Então, eu vou parar esse vídeo aqui. E vou gravar um penteado pra vocês. Aí, eu vou finalizar também. Com esse creme aqui da Soul Power. Curly Style Queen. Resenha aqui no canal. Então, eu vou finalizar com ele. Esse pentezinho aqui. Pra fazer as divisórias no penteado. Que é uma comprinha que eu fiz. Vou finalizar. Pra separar a raiz e tudo mais. Com esse pente. Gente, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo com a finalização atualizada. E pra desembarassar, eu uso essa escova mágica. Que é perfeita pra desembarassar. Então, comenta aqui embaixo. Vocês querem que eu traga a minha finalização atualizada pra vocês? E é importante que quando você for fazer um penteado com cabelo molhado. Você seque ele em seguida. Principalmente a raiz. Pra não ficar com fungos, caspa. Enfim, gente. Seque sua raiz. Xuxinhas, liguinhas. Não sei como você chama. Mas está aprovada. Gostei. Então, eu fiz um penteado aqui. Finalizei. Fiz baby hair. Vou deixar secar naturalmente um pouquinho. E vou terminar de secar com o difusor. E, claro, secar a raiz. Aí eu dou uma secadinha agora mesmo. Mas aí, não precisa gravar essa parte, né? Porque tem várias rotinas capilares aqui no canal. Então, corre lá depois desse vídeo. E, gente. Desistir de pintar as unhas. Não estou muito afim, não. De ficar concentrada ali. Não estou muito afim. Então, o que eu vou fazer? Apenas hidratar as minhas mãos. As minhas unhas. Com esse hidratante para as mãos. Promete hidratar aí por 48 horas. Da Avon. Sedutora e ousada. Finalização. Penteado. Baby hair. Pronto. Estou me sentindo outra mulher. Depois de um Spadei. E durante o Spadei. Gente, é um momento, assim, de paz. É um momento maravilhoso. Satisfatório, né? Porque, ao mesmo tempo, eu acabo colocando, assim. Tudo de ruim. Parece que sai nesse momento. E após, gente. É só sensações gostosas de se sentir. Então, faça. Pratique aí na sua casa um Spadei. Com os produtos que você tem na sua casa. Não precisa de tantos produtos. Então, utilize o que você tem aí. Baratinhos. Dá certo também. Vocês viram. Eu tenho vários produtinhos baratinhos também. Se você não tem muito tempo na sua rotina. Faça uma vez por mês. Uma vez por semana. De 15 em 15 dias. Já tá bom, meus amores. Eu tô fazendo uma vez por mês. Porque meus dias são bem corridos, né? Mas, eu tenho todos os dias. Eu tenho cuidados comigo mesmo. Eu cuido do meu cabelo. Eu cuido da minha pele. Do meu corpo. Coisas rápidas. Práticas. Pro dia a dia. Mas, o Spadei mesmo. Que é tirar o momento ali. E fazer tudo. Uma coisa atrás da outra. Cuida do cabelo. Cuida da pele. Cuida do corpo. Tudo juntinho. E, ao mesmo tempo, cuidar da alma. Né? Meus amores. Isso sim. Aí sim. Eu chamo de Spadei. E faço uma vez por mês. E todos os meus Spadeis. Eu tô trazendo aqui pra vocês. Então, tem um Spadei por mês. Aqui pra vocês. E, geralmente, com conteúdo diferente. Esse mesmo. Era testando produtos novos. Tem Spadei acabando com alguns produtos. Spadei completo. Realzão. Então, me acompanha. Já se inscreva. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar uns vídeos aqui na tela. E eu espero vocês lá. Aqui tá uma playlist de Spadeis. Que eu já gramei aqui pra vocês. Compartilha esse vídeo com seus amigos e amigas. E até o próximo vídeo, meus amores. Beijo.